Tu vai fuder com o Jaú, Bigode Estelionatário Tu vai fuder com o Jaú, Bigode Estelionatário Eles são jovens, conectados em criminosos São chamados Raúl, os novos estelionatários Tu vai fuder com o Jaú, Bigode Estelionatário Tu vai fuder com o Jaú, Bigode Estelionatário Tu vai fuder com o Jaú, esse é o Pink, pô Tu vai fuder com o Jaú Picoa de estelho na torre Come, topo, cê te deixe o silicone pago 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 Concorrência, abaixa a cabeça e escuta As piranha, abre as pernas pro mano Esse é o JL7, o moleque é boladão Esse é o pick, pô Esse é o JL7, o moleque é boladão Eles são jovens, conectados e criminosos São chamados Raus, os novos estelionatários do Brasil Tu vai fuder com o Jaú Bigode estelionatário Você vai fuder com o Jaú Bigode estelionatário Tu vai fuder com o Jaú Esse é o pick, pô Tu vai fuder com o Jaú Tu vai fuder com o Jaú Bigode estelionatário Come, topo, cê te deixe o silicone pago Come, topo, cê te deixe o silicone pago Come, toma o centro, come, toma o centro Come, toma o centro e deixe silicone em pago Come, toma o centro, come, toma o centro Come, toma o centro e deixe silicone em pago Baixa nos fluxos, só boxaria O que é isso?